Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Meus amores, hoje nós vamos aplicar o famoso mega hair de botão. Você conhece o mega hair de botão? É esse aqui. Não é tic tac, parece tic tac, mas não é tic tac. É um mega hair que você consegue deixar ele no cabelo para você ir na praia, ir na piscina, ter vida normal com esse mega hair. Só que você consegue tirar essa técnica a hora que você quiser na sua casa. Olha que legal! Vou fazer a aplicação dessa técnica incrível para você aprender a aplicar. Olha só como ele vem nesse cabide, já preparado para quando você quiser tirar ele da sua cabeça. Olha só! Dessa forma aqui. Olha só o meu. Olha aqui o meu. Vou tirar ele, gente. E vou gravar o vídeo aí sem ele, tá? Sem o meu. Porque isso aqui, gente, ó, é vida. Vou tirar só essa faixa. As outras eu vou deixar aqui na minha cabeça. Mas essa técnica é incrível. A nossa cliente e nossa parceira, eu vou deixar o Instagram, o YouTube dela, o Instagram dela, para vocês também seguirem ela. Ela, que é a Meg, ela está aqui. Olha que linda ela. Deixa eu só virar ela aqui. É hoje que eu vou me transformar com essa técnica. E ela não está fazendo muita propaganda, mas eu vou fazer. Quem inventou essa técnica foi ela. Sabe aquela pessoa que gosta do cabelão e não tem aquela paciência também de ficar com ele o dia inteiro, dormir com ele na cabeça. Ah, incomoda? Então, essa sou eu. E aí essa técnica, para mim, vai ser ótima. Porque o dia que eu quiser, eu fico com ele. À noite eu vou lá, tiro, coloco no meu cabide. É isso aí. De ouro maravilhoso. Aqui, olha. Que é um ouro esse cabelo. Essa técnica é maravilhosa. Coloco no cabide e pronto. Fica arrumadinho. Não precisa lavar toda hora. Não precisa pentear toda hora. E além dessa técnica, é muito prático. Porque você pode cuidar do seu cabelo. Você pode lavar, fazer a escova que você quiser. Eu quis colocar porque, olha, o meu cabelo não está curto. Ele está compridinho, mas ele está muito ralinho, entendeu? Então, eu vou utilizar no meu cabelo essa técnica que a Lu inventou, que eu achei maravilhosa. Por isso que eu vim até aqui fazer pelas mãos dessa maravilhosa, dessa mulher guerreira, batalhadora, que tira essas ideias, eu não sei de onde. E ela falou que a ideia veio assim, do nada. Do nada ela teve essa ideia desses botões. Então, agora... E detalhe, três horas da madrugada, bem à noite, quando a mente está ali bem calma. Então, agora, vamos fazer, né? Vamos fazer. Então, vamos lá, Meg. Vamos virar. Meus amores, antes de eu aplicar a técnica aqui nesse cabelinho da Meg, que está super ralo, eu vou pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, que a sua opinião é muito importante para mim. Ah, e também, me sigam nas outras redes sociais. Instagram, lá no meu Instagram, Mega Hair Sucesso. Lá tem vídeos incríveis também, como esses. E dicas diárias para você. E você que quer aquelas perguntinhas, que faz aquelas perguntinhas para mim, continue com as perguntas que eu terei imenso prazer de responder um a um. Continue aí com as perguntas de vocês e aí com a opinião que eu estou sempre aí respondendo um a um. E vamos agora ao principal, a aplicação. Olhem só, observem que o cabelo dela está bem ralo e é um cabelo que passou da altura do ombro, tá? É um cabelo considerado médio. Para essa técnica de botão, como nós aplicamos as extensões da nuca até o meio da cabeça, Eu indico esse comprimento de cabelo, médio até o meio das costas, tá? Se o cabelo estiver muito curto, muito curto mesmo, o resultado não vai ser tão bom. Então, para cabelos ralos, médios, passou do ombro, vocês podem aplicar tranquilamente extensões como essa. Aqui nós temos duas extensões. Vou aplicar uma, a primeira, aqui, olha, nessa altura. A orelha dela está aqui, então vou aplicar um dedo acima da orelha. A primeira. A aplicação dessa técnica é igual à aplicação da técnica do MegaRé de fita adesiva convencional, que eu estou sempre mostrando aí para vocês. Aplico o removedor. O passo a passo da aplicação é o mesmo, gente. É o mesmo passo a passo. Aí você vai fazer isso. É uma técnica que se você pegar aqui, olha, essa dica, da forma que eu vou passar aqui para vocês, com certeza você consegue aplicar aí, sozinha aí na sua casa. Só basta você chamar um amigo, um parente, que faça essa divisão aqui de forma limpa e correta, da forma que eu estou fazendo aqui. Então, eu fiz a divisão aqui desse lado, agora eu vou fazer a divisão deste outro, seguindo a mesma direção. Um dedo acima aqui da orelha. A risca tem que ficar muito reta. Por que que eu utilizo o esplay fixador aqui? O esplay fixador, ele vai ajudar a dar uma umedecida e também tirar os fris, que são esses cabelinhos novos. Então, aqui, umedece. Quando você umedece esses cabelinhos novos, eles domam, eles ficam baixinhos. Então, você consegue aqui separar de uma forma mais limpa todo esse cabelo. Você consegue tirar os fris. Vou elevar todo ele aqui para cima. Agora, seguir a mesma linha da primeira faixa que eu dividi. Sigo a mesma linha. E aqui, eu consigo ter uma divisão bem bacana. Ainda tem fris aqui. Vou usar o esplay. Então, a forma de aplicação, ela é bem simples. O que eu peço para vocês fazerem certinho é somente essa divisão. Então, fazendo a divisão aqui bonita, limpa, aí sim vamos aplicar a extensão. Nós temos duas medidas de extensão. Nós temos uma que ela é menor. Eu vou utilizar ela nesse espaço. E depois, eu tenho outra medida que ela é um pouquinho maior que eu vou utilizar na parte de cima. automaticamente, essa faixa maior já vai vir com cabelos na parte frontal, na parte da frente. E a gente consegue também obter um resultado bem cheio na parte da frente. Bom, aqui eu vou colocar essa faixa bem aqui na nuca dela. Até vou diminuir um pouquinho mais essa faixa porque eu quero que ela fique nessa reta, nessa linha. Para diminuir, eu venho aqui. Se você tiver uma extensão como essa, eu só preciso de um isqueiro. Aí, eu pego aqui, olha, vou cortar essa faixa aqui por baixo. Está vendo? Eu consigo diminuir ela igualzinho quando eu vou fazer a aplicação aí da técnica, né, da técnica adesiva. Aí, eu pego, eu vou dar uma cauterizada nessa fita, vou cortar essa fita. Essa fita, gente, ela é uma fita que ela é impermeável, ela não vai absorver a umidade. então, ela é fácil, é uma fita que é fácil de secar, tá? Olha aqui, porque que eu cauterizo aqui a pontinha dela. cauterizo, que é para para a fita não desfiar. Pronto. Feito isso, eu vou tirar aqui, olha, deixar ela aqui fixa. Aí, eu venho com a fita, a fita adesiva, a fita de cabelo mesmo, a fita que nós utilizamos para fazer o Mega Head de fita adesiva. Eu colo a fita aqui, olha, tem uma base aqui. Já, já, eu vou tirar a base para vocês verem como que é essa base. Pega essa base aqui, olha, que é a base que fica na cabeça do cliente. Essa base aqui não sai da cabeça porque é ela que vai sustentar o Mega Head de botão. Essa técnica, gente, eu desenvolvi porque viam muitos clientes que utilizavam Tic Tac, só que o Tic Tac, ele é prejudicial. O Tic Tac causa alopecia cicatricial por tração. E o que que eu fiz? Eu criei essa técnica para as pessoas que utilizavam o Tic Tac usar o método móvel, só que o método móvel saudável. Não o método móvel que fosse agressivo como o Tic Tac. Viam muitas mulheres fazer aplicação de Mega Head de fita adesiva que usavam o Tic Tac e no local onde elas utilizavam o Tic Tac existiam falhas. Falhas muitas vezes irreversíveis com alopecia cicatricial por tração local. Essa técnica ela foi desenvolvida para que essas falhas não acontecessem mais. então o que que eu fiz eu adesivei a base do botão que é o que eu estou fazendo neste momento vou adesivei a base do botão deixa eu só pedir para Mega segurar aqui para mim segura aí para mim meu amor é em uma pequena faixa de cabelo como essa que nós chamamos aqui de transparência então eu pego a transparência separo que é isso aqui é isso aqui gente que vai sustentar o Mega Hair de botão dela então essa essa pequena faixa aqui olha esse pouquinho de cabelo é o que vai sustentar e de forma saudável por quê? o nosso cabelo quando nós respeitamos a nascente natural sem tração contrária nós conseguimos sustentar até 100 vezes o próprio peso dele por exemplo se tem uma quantidade aqui X de fios essa mesma quantidade de fios vai conseguir sustentar 100 vezes essa quantidade de fios ou seja eu posso adesivar uma faixa super pesada que ela vai sustentar naturalmente agora olha só eu separei a transparência agora eu tenho a fita aqui olha a fita simples face que é aquela fita que eu já utilizo aí nos meus Mega Hair então eu equilibro essa fita simples face aqui no meio da cabeça olha só a aplicação agora como é simples deixa essa primeira transparência aqui ela já vai segurar aqui olha esse pouquinho de fio já vai segurar aqui nessa fita aqui ela não está sentindo dor não vai sentir desconforto algum o que vai ficar na cabeça dela gente no dia a dia é essa fita e o Mega quando ela quiser aplicar que vai ser da forma que eu vou mostrar aqui pra vocês eu desço essa transparência que são fiozinhos bem fininhos do próprio cabelo dela né como vocês estão vendo aí então aqui olha eu desço aqui deste lado os fiozinhos como eu disse a vocês respeitando a nascente natural você consegue sustentar até 100 vezes o próprio peso então isso aqui acaba sendo uma técnica super saudável sem agressão imóvel aqui ela vai conseguir aplicar o Mega Hair dela sem prejudicar o cabelo do Mega porque ela vai manter o cabelo do Mega por mais tempo sem fazer lavagem você sabia que o cabelo do Mega como ele não pega oleosidade olha aqui gente como é prático tá vendo eu venho aqui com a base que vem os botões tá vendo o cabelo do Mega como não pega oleosidade você pode lavar a cada 15 dias não precisa você ficar lavando o Mega e fora que você não tem manutenção na outra faixa a manutenção dela é somente nessa fitinha aqui e olha que legal gente isso aqui é isso que vai ficar na cabeça dela gente ó é isso aqui que vai ficar no dia a dia aí quando ela quiser claro por o Mega dela aqui olha vocês observaram que ficou uma fitinha aqui o cabelo dela que está pendurado essa fita é o que vai ficar na cabeça agora quando ela quiser por o Mega Hair dela ela vai vir aqui olha isso aqui ela vai tirar e aplicar quando ela quiser vai vir clicando os botõezinhos olha aqui olhem aqui ó vai vir clicando os botõezinhos e esse daqui é o nosso Click Hair Extension que foi esse o nome que eu dei para essa técnica aqui olha incrível já apliquei a primeira gente e fica tá muito firme seguro fica seguro esses botõezinhos não vão sair com facilidade só vai sair quando você for dormir ou for tomar banho olha isso aqui fala sério amiga isso aí incomoda ó peraí deixa eu tirar olha aqui ó isso aí incomoda nem parece que tem nada tá vendo quando você for dormir você vai dormir aqui esses botõezinhos eles são retinhos então você pode deitar quando você deita sua cabeça deita em algo mole que é um travesseiro você deita naturalmente você não vai sentir nada e quando você quiser aplicar aqui o seu mega ré você vai vir fazer isso daqui as pessoas que estão usando a técnica estão amando essa técnica nasceu há oito meses atrás já temos muitas mulheres utilizando a técnica e estão amando a técnica gente vocês viram como que esse cabelo tava né agora nós vamos aplicar a outra faixa que é a camada de cima olha só gente vamos ver só com uma já tem resultado será que já temos um resultado legal olha aqui olha aqui gente olha aqui só com uma já tem um preenchimento se ela quiser ficar com uma só pra ter um preenchimento pra no dia a dia ela ai não quero colocar as duas quero usar só uma fazer um penteado com uma só já tem um resultado melhor do que você já tinha né amiga olha só já tem o volume então tem pessoas que não querem usar as duas então ela usa uma só usa a maior vou colocar a maior essa daqui é da nuca nós vamos aplicar a outra o cabelo dela encaixou perfeitamente no meio aqui do mega né então agora nós vamos aplicar a segunda a segunda nós vamos aplicar bem próximo a essa pra um cabelo médio né gente então vamos conseguir aqui aplicar bem próximo da outra porque ela já tem um cabelo médio não há necessidade de vocês distanciarem muito as telas então vamos vir aqui gente isso aqui é incrível todas as pessoas que utilizaram essa técnica aqui todas elas estão com a técnica estão amando a técnica estão amando a técnica e não deixam de usar a técnica por nada inclusive eu estou aqui com as minhas aí como eu mostrei pra vocês né gente então olha só a aplicação como eu disse a vocês ela é super prática super fácil aqui aplicação da base né que é essa base que tem o botãozinho vamos lá ó vou elevar todo o cabelo vou elevar todo o cabelo aí eu venho aqui com spray fixador o spray além de ajudar a umedecer um pouco pra facilitar aqui olha na hora de eu separar esses cabelinhos o spray ele ajuda na fixação então então esse mega aqui ela vai usar só quando ela quiser usar porque tem pessoas gente que gosta de liberdade a pessoa quer chegar na casa dela quer tirar roupa quer tirar sapato quer tirar tudo pra dormir pra cair na cama sem nada eu mesma tiro bem tiro tudo então isso aqui vai facilitar nisso né gente no dia a dia da pessoa tem gente que não gosta mesmo de ficar com nada preso nela eu mesmo se acredita que nem aparelho dentário eu consegui pôr porque eu não suporto nada que fique grudando em mim tem muita gente que também não gosta de que fique um mega hair preso ali essa base essa fitinha que tem aqui embaixo ela ela fica no cabelo e quase você não sente porque não tem peso né ela é super levinho né então por isso que essa técnica aqui ela de verdade ela veio pra ficar pra facilitar aí a vida de muitas mulheres que gostam de ter liberdade gostam de ter esse conforto quando está em casa né olha só aqui eu tiro os fris tiro os fris vou fazer o mesmo passo a passo da faixa de baixo tá gente mesmo passo a passo eu vou deixar um pouquinho mais aqui levantar um pouquinho ele vir um pouquinho mais aqui essa lateral pra ele vir bem no meio aqui da cabeça do lado de cá desse lado e e deste lado aqui também deixa eu virar lá aqui pra cá isso procurem deixar bem retinho a extensão ah gente se vocês quiserem adquirir essas extensões tá se quiser adquirir chama aí manda mensaginha que a gente responde vocês e direciona direciona vocês aí pra compra do produto pronto e também gente nós temos cursos tá ensinando vocês fabricarem a técnica tanto essa técnica aqui como a técnica de fita adesiva quem quer fabricar aprender fabricar nós temos os cursos onde você vai aprender fabricar a técnica aqui olha só gente a gente separa aqui a transparência vai seguir a mesma sequência a mesma sequência da extensão de baixo tá vai seguir a mesma sequência então ó primeiro aqui o meio depois aqui as duas laterais olha só meio e as duas laterais ó tá vendo elevo agora eu venho pra essa outra lateral tá vendo olha só vou elevar aqui então gente olha não tem não tem segredo aqui pra fazer a aplicação dessa técnica essa faixa aqui ela é maior olha aqui ela é maior deixa eu ver se eu vou com ela até o final ou se eu deixo ela centralizada vou deixar ela olha só vou deixar ela aqui tirar um pedacinho dessa aqui também pra ela não incomodar ela vindo muito a frente deixa eu ver se eu aplico ela toda ó vou tirar um pedacinho dela tá quando ela vai pra vocês ela vai com essa fitinha pronta né e vai já com uma medida que se você cortar ela você já vai é deixar o local o lugar certinho pra você é aplicar né o botão vai tira tira tem uma medida certinha né então o cada tem uma distância de botão pra botão que é de 5 centímetros né cortou você precisa dar uma cauterizada que é a cauterização nas fitas que é pra fita não desfiar aí sim agora nós vamos fazer a aplicação aqui da aplicação da base segura pra mim esse a aplicação da base é aquilo lá que vocês viram deixa eu tirar um botão dessa também da base que eu tirei uma da extensão vou tirar um desse aqui cauterizo e vou aplicar a fita aplico a fita a fita aqui na base a fita tem a mesma largura certinha aqui dessa base já foi desenvolvida aqui justamente com essa largura de fita que é pra vocês não errarem aqui então gente apliquei a fita aqui né agora o que que eu faço eu aplico essa outra fita que é a fita simples face essa fita gente ela não tem colinha na parte de baixo como vocês viram ali na outra ela só tem uma colinha deixa eu mostrar aqui pra vocês a cola dela é só de um lado então ela só tem cola de um lado por isso que a gente chama ela de fita simples face eu usei aqui como como base pra tirar a medida dela aí eu venho aqui equilibro ela bem aqui no meio da cabeça onde eu fiz a minha marcação aqui separei as transparências agora eu desço aqui olha desço aqui esse ponto desço esse outro ponto ó segurando ali solto eu vou descer em linha reta toda essa transparência que eu separei aqui no meio toda essa linha toda em linha reta então aqui olha esse lado aqui eu vou ver se tá certinho tem dois três dedos desse outro lado eu vou trazer ela um pouquinho mais à frente tá então aqui nesse momento se você desceu como eu estou gravando aqui pra vocês acabou descendo um pouquinho torta elevo eu vou equilibrar ela por aqui que é melhor olhem só equilibrar ela pela parte da frente vou descer primeiro essa da frente ó descer ela por aqui aí eu solto essa desço ela aqui deixo ela bem próxima à raiz ó aí eu vou trazendo ela aqui ó como a cola dela não é uma cola muito forte ela não vai se eu pôr a mão ela não vai grudar aqui na minha mão então venho trazendo ela aqui descendo a transparência ó eu posso fazer isso aqui ó por esse clipezinho aqui e descer ela sempre em linha reta aí esses cabelinhos aqui eles vão grudando nela vão grudando aqui na fita olhem só grudando aqui na fita então é muito simples é só você usar instrumentos ferramentas certas né que são esses clipezinhos olhem só desci toda transparência aqui na fita e agora é hora de nós aplicarmos aqui a base a base já tá você pode dar uma aquecida se você quiser pra poder a base grudar mais nessa fita vou dar uma aquecida nela agora nós vamos vir aqui aplicando esta base em cima da fita que está aqui olha já fixa aqui com o cabelinho dela é só isso que fica na cabeça gente como eu disse aí a vocês né então vem aqui olha eu uso não é desconfortável é super confortável dá pra dormir tranquilamente e é isso aqui que fica na cabeça dela agora vamos finalizar aqui esse mega dela aqui se ela quiser lavar só no salão sem precisar tirar base ela também pode e agora nós vamos fazer a aplicação vem aqui vai clicando os botõezinhos no lugar olhem só que legal essa técnica e agora vamos finalizar aqui o cabelo dela e vamos ver se nós temos aqui um resultado bom utilizando essa técnica e se o cabelo dela vai encaixar legal aqui no meio dessas extensões adesivas só que de forma diferenciada aí que agora o click hair stencil que é o nosso mega hair de botão e gente mais uma vez quer aprender fabricar a técnica vou deixar o link aí para vocês e pessoal se puderem compartilhar aí o vídeo né com outros amigos compartilhar aqui o nosso canal eu agradeço muito aí a vocês que me ajudem aí me ajuda aí a compartilhar o meu canal e crescer ele levar esse conteúdo esses ensinamentos para muita gente agradeço muito a vocês que fazem isso aí por mim e se puderem compartilhar compartilha aí que eu vou ficar muito feliz olha isso aqui meus amores olha isso aqui cabelo pouquinho ralinho o que agora se transformou e gente não fica com cabeça alta deixa eu modelar esse cabelo aqui na frente né Meg vai ficar linda maravilhosa hoje vai gravar um clipe aí gente ela é cantora gente ela é famosa a música no piseiro olha como que é o nome da música nova paixão fatal ai gente gente ela e o marido dela fala aí um pouquinho Meg vai falando aí sobre o seu seu trabalho uma banda de corró e essa música a gente fez um novo clipe no ritmo de piseiro e hoje eu vou gravar a parte que a gente canta ai que legal gente já gravou com a Joelma conhece muita gente famosa essa mulher aqui é muito chique essa mulher é muito e agora com esse cabelão então nossa me aguarde agora eu vou jogar cabelo pra tudo que eu lago e pode jogar viu pode jogar cabelo pode jogar cabelo sim e olha isso aqui gente com a técnica super flexível e é isso aí vou postar aí colocar o antes e depois dela a foto vocês já viram como que era antes mas o antes do antes eu vou postar a foto aí no final meus amores mais uma vez obrigada a todos um beijo aí no coração de todos e até nosso próximo vídeo ai fala aí Maggie o que você achou um beijão ai meu Deus eu amei maravilhosa agora com esse cabelão então olha tô me achando gente me segura me segura quer falar qual que é o seu canal é arroba mãe da Beth banda alta classe vocês acham aí nas redes sociais todas um beijão é isso aí gente gente tchau 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 Obrigado.